Espanha é mais um país europeu a decidir aliviar as restrições anti-Covid, pelo menos em Barcelona, onde esta sexta-feira deixa de ser obrigatório apresentar o chamado passaporte Covid para aceder a bares, restaurantes ou ginásios. No entanto, na comunidade valenciana, o passaporte Covid mantém-se obrigatório pelo menos até 28 de fevereiro, sendo este documento controverso. É uma sensação de alívio. Pouco a pouco vão acabando todas as restrições dos últimos meses. Estar a levantar tudo assim de repente parece-me muito mal. Estava-nos segurança a ir a um restaurante e saber que as pessoas tinham o passaporte Covid e seguiam as regras. Na Dinamarca, apesar do levantamento da maioria das restrições a partir de 1 de fevereiro, muitas empresas vão manter algumas regras no local de trabalho, receando o eventual agravamento das infecções nas próximas semanas. Na Alemanha, mesmo com as infecções a aumentar, as autoridades garantem ter a Covid sob controle, apesar de uma incidência de mais de mil casos por 100 mil habitantes. Penso que temos a Omicron sob controle na Alemanha. É uma vaga cuja propagação não se pode controlar, mas as consequências sim, e é esse o nosso objetivo. Queremos minimizar as consequências. Mais a leste, a situação não é tão positiva. A Rússia terá ultrapassado a fresquia dos 700 mil mortos, de acordo com a Reuters, com as autoridades a anunciar mais 673 óbitos em 24 horas. O país bateu, entretanto, um novo recorde diário de infecções, com o registro de mais de 98 mil novos casos e mais de 14 mil doentes Covid hospitalizados.